Pedrinha boa bicha, barreira bacatão Canelou a sua cara, baianão jogou pro chão Baianão jogou pro chão, é melhor sair de perto Vamos acabar com o baile, com a montagem do sequestro Cê gosta daqui, cê gosta de lá, deixa os cara tu brincar Pedrinha boa bicha, barreira bacatão Canelou a sua cara, baianão jogou pro chão Baianão jogou pro chão, é melhor sair de perto Vamos acabar com o baile, com a montagem do sequestro Cê gosta daqui, cê gosta de lá 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 Deixa os cara tu brincar Cê gosta daqui, cê gosta de lá Deixa os cara tu brincar Cê gosta daqui, cê gosta de lá Deixa os cara tu brincar Pedrinha boa bicha, barreira bacatão Canelou a sua cara, baianão jogou pro chão Baianão jogou pro chão, é melhor sair de perto Vamos acabar com o baile, com a montagem do sequestro Baianão jogou pro chão, é melhor sair de perto Cê gosta daqui, cê gosta de lá Cê gosta daqui, cê gosta de lá Cê gosta daqui, cê gosta de lá Deixa os caras duplicar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa os caras duplicar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa os caras duplicar Pedrinha boa vista, barreira bacatão Canelou a sua cara Baianon jogou pro chão Baianon jogou pro chão É melhor sair de pé Vamos acabar com o pai Vamos andar, gente